Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos! Estamos falando diretamente das oitavas de final, perdão, oitavas de final da W3 Champions Season 15. Leon jogando de um ano, um dos últimos representantes de um ano aí, desta competição. E do outro lado, Moon, o grande, a quinta raça do Warcraft 3, por muito tempo, falou que ele era o melhor jogador da história. Mas hoje tá ali sempre desempenhando em alto nível, mas não é tão forte como já foi um dia. Mas ainda é um perigo. Perigo especialmente pro Leon e o Leon sabe disso. Moon vai começar aí de Demon Hunter em Conselho de Rio e aqui vai ser Arquimago. Estamos aí com o chat em pleno sabadão. Muito gameplay com muita alegria pra vocês. O vencedor daqui irá enfrentar o Colorful pela última vaga na semifinal. Até o momento foram dois elfos classificados. Foggy. Foggy que errou? As tropas de um jogador estão classificados, tô tentando lembrar. Temos um humano que foi o Sok. Então, existe chance de mais um elfo ou de mais um humano. Sim, Rap está eliminado já do campeonato, foi eliminado pelo Sok. Vídeo dessa partidaça está disponível no YouTube. E um já começa, farmando seu primeiro campo por aqui, juntamente com Militia. Mal Hunter está cruzando o mapa. Acho que vai tentar fazer um pouquinho de embaraço desse outro lado. Pode ir para Imolation. Normalmente, ele puxa Imolation quando ele vê uma oportunidade. Os elfos aí sempre puxam isso. O campo já foi finalizado e vai mantendo só a longa distância pra saber onde que o jogador humano irá tentar aplicar pressão, né? Pode tentar farmar esse campo. O Demon Hunter chega pelas costas. Leon pode tentar vir pra cá, pode tentar vir pra cá. Daí o Demon Hunter vem defender. Então, o mundo tá numa posição mais reativa nesse momento. Só tá esperando aí o que o adversário vai fazer. As tropas de um jogador estão sob ataque. Segue farmando lá do outro lado. Com as milícias. Correndo pelo mapa. Consegue desbloquear. Level dois por aqui. Já vai de aura. Vai ficando por isso. Futmans separados. Ele vai tentar farmar esse campo, velho. Somente com três Futmans. Interessante, velho. Se o time Leon já tem elfo demais. Dois elfos contra dois humanos. Seria interessante nas cenas. Cara, interessante. Ele consegue realmente fazer esse campo com somente os Futmans. E tá se aproximando do level três. Enquanto o Moon tá gastando todo o tempo dele. É procurando alguma coisa pra reagir. Jogada interessante pelo Leon. E agora que ele separou, pode tentar fazer esse campo e pegar level três. No entanto, Moon já está do outro lado. tentando fazer uma travada no jogo do mano. Viu alguns peões que saíram machucados desse campo aqui. E tá aproveitando. Já matou três. O Moon já sacou o que poderia estar acontecendo e veio fazer a punição. Tá lá de staff. Teleporte já chega pra tentar ajudar. Mas vão ser muitos peões eliminados que vai complicar aí o jogo pro Leon. Já perdeu boa boa parte aí da coleta de de madeira dele. Muito bem punido pelo Moon. O Leon teve uma ideia muito legal, né? De tentar rushar o level três. Mas o que ele não contava era com esse ataque do mundo. Um viu a brecha e vai tentar punir. Vai forçar o teleporte. Mas o estrago já foi feito. Olha quantos peões o Leon está puxando pra tentar repor a sua coleta de madeira. E isso atrasa aquele push complicado de humano contra elfo. Humano que já pode puxar muitas e muitas e muitas unidades a longa distância. Os Rifflements pra descer o cacete. Ali nas primeiras Driades. Nos primeiros Ursos. estão sob ataque. Moon já fez um estrago muito forte desse lado. E atrasou. Priest atrasou. Rifflement bem pesado pra aqui. Vai pra mais um ataque. Leon vai largar a base? Vai largar a base? Vai partir pro ataque? É a forma de você forçar o staff do Demon Hunter é dessa forma, né? Tentando aplicar ataque aqui dentro. Ele tem Defend. Eu acho que seria importante ele jogar de Defend agora, porque só tem Archer por aqui. E Futman com Defend seria gigantesco. Vamos ver. As Archer estão chegando. Se levantar o escudo, eles aguentam bem. Leon, não deixa ver. Nada de ruim acontecer. Que agora tua situação está bem complicada. Não tem Defend ainda. Tá guardando alguns recursos. As Archerinhas estão focando bastante em cima dos Futmans. Leon tá tentando forçar o máximo possível pra cima da Naga, só que o Demon Hunter tá correndo atrás. mais. Será que consegue salvar? Vai ter que mandar o Denai na própria mercenária, a própria Naguinha. Ele teve que sacrificar. Moon, como sempre, clicando muito. Eu acho que tinha valor demais em Defend agora, cara. Um Defend agora teria sido incrível, só que a economia de madeira do Leon estava muito comprometida. Então puxar o upgrade era complicado. Demo Hunter tá forte demais também. Por isso que ele não tem nenhum item, né? Muito poderoso pra ajudar ele. Mas o Demo Hunter sempre foi forte. Nesses patches aí ele está ainda mais interessante por conta do Immolation. Então ele, além de conseguir brigar muito bem frente a frente com o herói, com o exército, ele ainda tem muito DPS com o Immolation bufado recentemente. Tanto de inteligência, dá pra passar pra Naga. Leon tá vindo pra mais um ataque, estabilizando a economia, mas... Aqui, falando em estabilizar, Moon fez muita Archer de início pra segurar esses primeiros ataques. Normalmente não são tantas Archers assim, mas ele já fez. A ex tá tentando puxar e o joguinho pra T3. E já chegou na T3, onde ele já pode começar a fazer os seus Ursos. Muito dano a longa distância, não sei se o Demo vai conseguir brigar por aqui. O Demo Hunter já tá bem forte. Vai conseguir eliminar um monte de unidade. Tem um bom DPS distribuído. É muita Archer mesmo. Com upgrade, com tudo. Demo Hunter 3. Vai se mantendo. Cara, muito tarde pra ter o Defend, velho. Percebo que o Moon nem quer lutar contra... Fútbol com o Defend. Imagina aquela outra briga. Vou pra Scroll. Mantenha a Ward. Tá tentando, né? Estabilizar o exército forte que ele gostaria de ter. Uma Sorceries, um Priest. Tá indo pra Rifleman. Só que aqui já está chegando com o Mountain Giant. Ele não vai jogar de urso. Vai jogar de Mountain Giant na linha de frente. Interessante. O que tem uma boa sinergia, né? Ele já fez upgrade pra aumentar o dano. Pra aumentar também o alcance. E vai fazer um misto entre Arqueiras e Mountain Giant, tá? Com uma pretensão diferente de jogar contra o Mano. O Mano que é uma raça que sempre preocupa jogador de Elf. E o Moon está trazendo uma forma diferente de lidar contra isso. Com Mountain Giant. Perceba como ele vai respeitando. Lutar por agora é complicado. Ele ainda não tem Mountain Giant chegando por aqui. Tá no comecinho, mas destrói com a torre. Luta pra manter a Moonwell viva, mas não consegue por tanto tempo assim não. Demon Hunter. Recebe muito dano. Não tem cura de outras formas a não ser da Moonwell. Lembrando, quando você joga sem urso, você joga sem cura dos ursos. Mountain Giant já vai tankando juntamente com o Demon Hunter. Vai matando pouco a pouco. 43 a 43, tá de igual pra igual. E os Footmans tentando aguentar na linha de frente. Assim como o Mountain Giant está sorrindo pra todo mundo aqui na linha de frente. Acho que o ataque falhou. Parecia promissor, parecia, mas... Moon está conseguindo coordenar muito bem esse jogo. Com um approach diferente. Uma estratégia... Levemente diferente dos outros jogadores. Está conseguindo aí aplicar um joguinho bem interessante. Abrindo mais duas Moonwells pra quebrar a barreira de 50. Só contendo os avanços. Distribuindo o máximo de dano. E agora o Leon tentando levantar a torre agora muito longe, cara. Vai estabelecer uma zona onde ele pode manter o elfo sob constante pressão. Como o Moon vai responder a isso? Ele não está tomando ações imediatas. Um grande problema pro Moon, como eu comentei, é a cura. Então ele pode tomar muito dano? Ele pode. Mas se recuperar é outra história. Vai fazer do segundo Mountain Jard por aqui. Vai limpando com unidade. Pouquinho ao pouquinho. Bom, unidade que tem uma boa sinergia com o gigante da montanha é o próprio urso. Mas o urso no level 1. Porque pode ficar curando o gigante da montanha. Daí o gigante da montanha não depende da cura aqui. A situação é tensa. 48 contra 50. Leon está jogando. Apesar aí do... Do intenso... Early game, onde ele ficou muito complicado. Ele ainda tem algumas chances. Está aplicando pressão contra os melhores elfos do mundo. E acaba respeitando agora o segundo Mountain Giant. Ele recua. Não quer mais continuar nessa fight por aqui. Comprei mais um scroll. Talvez ele pode recuperar a vida de graça. Não quis se estender. Pode farmar mais um campo. Vai lutar por uma outra fight no começo aqui desse... Dessa série da oitava de final. Acho que o urso é pior que o... Mountain Giant contra a sword. Sim. Ele se ferra muito. Ele toma muito invertida, né? Olha aí! SNS! Hey, Stars and Stripes! Muito obrigado, cara! Sim, você vai ver. Você vai. Eu vou estar lá. Há muitas pessoas ajudando. E eu realmente espero ver você lá. Esse ano. Cara, muito obrigado, cara. Muito obrigado. Muito obrigado. Isso realmente, realmente significa muito para mim. Obrigado, Stars and Stripe. I really hope that you get excited, just like last year. Because, you know, you really changed meta for Warcraft 3 streamers, right? Like, like ripping your shirts. How far? Uh... I am pretty close. Let me check. Right now, it is... 65%. 65%. Yeah, I think I will make it. I will make it. There's a lot of people really, really willing to help, so I have to represent Brazil and really do something great for the community. O cara doou um dólar e foi 125 reais, quase isso. Lá vem a briga. Leon fazendo a pressão por aqui, mas são três Mountain Giants ali de frente. Já é bem difícil de você perfurar essa linha de três Mountain Giants. Já é muito HP. Cada um é 1.600. Cara, é mais de 4.000 de vida que ele vai ter que micrar por aqui. Quase impossível. O Arquimago, como você viu, tava com a vida muito baixa. E ele... E vou. Cara, apesar do começo de jogo muito complicado pro Leon, ele ainda se manteve numa postura onde estava tentando forçar do Moon, só que o Moon é um jogador muito consistente, conseguiu gerenciar e trabalhou com uma estratégia diferente pra lidar contra este jogo de Rifleman, esse joguinho de humano que normalmente aí é meio embaçado pra galera que joga de elfo. Então, 1x0. A série é melhor de 5. Em breve, estaremos acompanhando aí as demais partidas pra vocês. Ó, deixa eu publicar um videozinho aqui no canal do YouTube. A galera do YouTube merece um salve, um salve pra galera do YouTube. E agora vamos para o segundo mapa. Vamos para o segundo, segundo mapa. Que creio eu... Está começando... Agora. Isso mesmo, Twisted Battles. Twisted Battles já é uma coisinha um pouquinho mais complicada. Ainda tem um pequeno delay, mas é um joguinho onde o humano pode expandir mais, né? O mapa cumprido, onde o Demon Hunter leva muito tempo pra fazer pressão. Talvez haja algumas janelas de tempo onde o humano pode abrir uma expansão e dar uma surpreendida no jogo do Moon. Então, o jogo pode ser ligeiramente promissor aqui pro Linho. Vamos ver se ele vai conseguir aproveitar esse mapa. Vamos ver. Enquanto isso, rapaziada que tá acompanhando aí pela Twitch, se você tá assistindo pelo YouTube também, deixa aquela inscrição, meu amigo. Deixa aquela inscrição. Tem muito vídeo saindo a todos os dias, a todas as horas. Muitos vídeos excelentes. O vídeo do Pato tá quase chegando tão alto em views quanto o vídeo do Sok vencer do Rap. Lembrando, isso aqui foi durante a W3 Champions e o Sok eliminou o Rap, cara. Muito bom. Tem vídeo de gameplay, tem vídeo de outros jogos, tem vídeo de tudo que vocês podem acompanhar aí, velho. Então, mandei bala. E agora nós teremos... Aquela segunda partidinha em um jogo que pode ser um pouquinho mais demorado. Twisted Metals normalmente a média é mais demorada do que qualquer outro mapa, porque é um mapa de quatro players, né? Tem mais mina. Tem tudo aí que a galera pode brincar. Vamos lá. Já peguei o token aqui. A gente vai pra partidinha agora. Lembrando que o vencedor daqui vai enfrentar o Colorful. Torcendo pra ter 100 de comida? Ai, ai. 100 de comida é rolê, hein? Isso aqui é campo de Demon Hunter. Cara, não... Não só de Demon Hunter. Warden também começa nessa abertura aqui. Eu vejo o Razer Moon estartando algumas vezes de Warden nesse campo. Pode ser uma Warden, será? Tem pra gente ser feliz, velho. Criei toda expectativa. Ele não vai lá meter uma Warden. Nem brinca. Chega nossos olhos daquela fome. Pois é. Depois dessa série aqui... Sabe o que podia rolar? Podiam dar um espacinho ali pros casters? Só pra fazer o almoço. Só pra... Sentar aquela marmitinha, né? Mas como é no horário europeu, agora deve ser tipo umas quatro, cinco, seis horas da tarde. Eles nem estão aí pra o almoço. Já estão pensando na janta. Leon tendo que fazer base fechada aqui, né? Ele precisa fazer base fechada pra não deixar Demon Hunter entrar. Ele vai de insta-expansão. Como eu comentei no começo aí. É um mapa grande. É um mapa onde Demon Hunter leva muuuuuito tempo até chegar pra contestar uma expansão. Então ele tenta aproveitar exatamente disso. É hora do chá? Lá já tá na hora do chá, meu irmão. Chazinho da tarde, cafezinho. Cafezinho de sábado. Aqui a gente tá pensando no almoço ainda. Pingente de energia. Mais mana. Já tá fechando o campo. Demon Hunter ainda tá terminando o campo do outro lado. Ele viu. Viu e roubou ainda o sacerdote. O Shadow Priest. Vai abrindo a expansão com o torre. O Demon Hunter já tá cruzando o mapa naquela velocidade da luz pra tentar contestar e talvez o Leon esteja preparado. Ou não. Ele tá com algumas unidades aí bem machucadas. Já invocou mais um elemental. Levantando sua primeira torre. E vai tentar fazer a contestação. Se acerta a contestação, o Leon fica bem complicado. Já tá levantando a primeira torre. Torre de... Torre Arcana. E dá pouco dano, mas tira muita mana. Não conseguiu. Ele até puxou dois peõezinhos pra tentar bloquear, mas não deu certo. Ele tá levantando a expansão com somente três peões. Somente três peõezinhos pra abrir a expansão. O jogo de expansão aí requer duas coisas. Você pode escolher uma delas. Ou você abre a sua expansão, como o Moon tá fazendo, ou você conteste a expansão do adversário, né? Tem que contestar em algum momento. Ele vai apostar na sua própria. Já tá levantando aí a Tree of Life. A arvorezita da vida. Pra tentar expandir e tentar também ter recursos suficientes pra lutar contra este humano aí da Alemanha. Vai aparecendo. Vai tentar fazer uma baguncinha. Demor Hunter já vai tentando lidar contra essa baguncinha. Por enquanto, tá suave, tá tranquilo. Tá conseguindo gerenciar. Sem muitas perdas. E viu a árvore da vida. Importante pra ele ter visto, porque ele sabe qual que é a intenção do Elf. E deve tá chegando a T2 aqui, né? Tá, tá chegando a T2. Normalmente, Elfo manda T2 mais rápido pra ter. Segundo herói também, rapidinho. E a pergunta que não quer calar. Naga ou Panda? Panda vai ter muito campo que ele pode farmar, né? Pegar aquele level 3 pra conseguir lidar contra... Contra a multidão de casters ou de riffleins que pode aparecer. E o Leon tem várias oportunidades aí com a T2 aberta. Ele pode jogar com rifflein, pode jogar com breaker, pode jogar... Tentando jogar pela T3 com cavaleiro, com grifo. Tem aí algumas oportunidades. T2 tá aqui, pronta. Pode puxar o segundo herói. Aí o jogador coreano. Foi que ele já puxou e foi! O mestre cervejeiro. Segue abrindo. A expansão. Tá levando um pouquinho de tempo. O Hunter segue afastando. Pantinha quer farmar agora o campo. Pegou boa parte da XP. Pingente de energia. Tá dropando aí muita mana pros dois jogadores. É que mais que só tá embananando a vida, velho. Só tá tentando ganhar tempo. Forçar o Demon Hunter a ficar rodando de um lado pro outro. É a única coisa que ele tá conseguindo fazer. Do outro lado, T2 está chegando. Essa expansão está atrasada demais? Mas normalmente a expansão de elfa é reativa, né? Então você fica mais atrasado. Chegou T2 e perceba, ele foi insta-T3. Ele vai jogar por Cavaleiro Grifo. O que é mais seguro de você fazer uma composição assim contra a Panda. Porque tem muito mais vida. E o Panda vai ter mais dificuldade de finalizar com as suas unidades. Sem falar que você pode jogar com Paladino, terceiro herói e também Steff. O que garante menos eliminações pra adversários se você tiver dedos, não é mesmo? Bom, tá em King. O probleminha do Leon é que ele tem pouca unidade. Pra ele farmar, né? Ele fez pouquíssimos Fultmans. E os Fultmans que ele utilizou foi mais durante essa pressão. Deve ter perdido alguns. Sobrou pouquíssimas unidades. Isso afeta um pouco do poder de farm dele, né? Enquanto do outro lado tem muita Archer. Os dois heróis já estão aí no level 3. Ele tá dedicando todo o recurso pra armar defesa e jogar pela T3. Porque ele não tem exército pra farmar muito bem. Então só tem um Elemental e um Fultman. Foi o que restou. O resto ele tá dedicando completamente. Sem aviar o grifo. Cara, pode ser não grifo. Pode ser tanque. Pode ser tanque. Ele vai tentar jogar pra tanque. As tropas de um jogador estão sob ataque. Vamos ver, vai ser tanque mesmo? Ele tá fazendo os upgrades que favorecem tanque. Com a foradinha, machuca. Tanques! Então é um jogo pra tentar destruir, né? Você força a base do adversário. Como vai ter que voltar, defender contra os tanques pra não deixar a base cair. E com o tanque você ganha tempo pra você eventualmente converter tua estratégia pra alguma outra coisa, né? Se você fazer cavaleiro já de cara... As vezes você... O adversário não vai querer lutar contra você muito cedo, né? Ele pode puxar umas respostas contra cavaleiro, tipo... Quimera, alguma coisa assim. Então ele primeiro vai tentar fazer pressão, né? Drop. O famoso drop. Onde ele já tem um zeppelin. Vai colocar os dois tanques aqui. Vai contornar e tentar bater na base. Forçando que o adversário volte. Depois ele tenta buscar uma adaptação, né? Ele ganha daí controle de mapa com os tanques batendo na base. Então ele volta. Vem aqui defender. E daí o resto do mapa ele vai farmando aí com o que ele tiver. Então tá indo o cavaleiro. Tá indo pra alguns spellbreakers. Tem já dois tanques prontos e dois sendo feitos. Onde que tá o zeppelin? Tá indo lá pra bater na base. Tem um drop de tanque. Ganhando tempo, ganhando espaço. Mas o... Bom, cara. Tá com tanto controle de mapa. Ele simplesmente, velho, tá varrendo os campos de creeps. Já está level 4 e level 4. Com mais 6 de inteligência pro panda. Aí, drop e cai. Ancet of War vai ajudar. E agora, né? Converte um pouco o jogo. A ponto do Leon ter um pouquinho mais espaço pra ele farmar. Então ele usa dois ou quatro tanques pra criar pressão na base. Forçar o Moon a se defender. E daí ele farma campos vermelhos. Pode tentar abrir uma outra expansão. Ele usa os tanques como um alívio pra ele, né? Quantos anos você joga Warcraft? Cara, eu já jogo há um bom tempo, cara. Minha primeira... As primeiras vezes que eu fui jogar foi lá em 2003, 2004. Mas eu não peguei pra focar nesse jogo por muitos, muitos anos. Eu sempre gostei de Warcrash. Mas, em questão de finalmente me dedicar a ele foi questão aí de um pouquinho antes do lançamento do reforge. Então, um pouquinho antes de 2019, 2018, mais ou menos, eu comecei a pegar 100% pra focar nele. Aí, convertendo mais um pouquinho de pressão. O tanque toma dano e essa de catapulta, né? O... O Texugo tinha perguntado aí. Sim, ele toma dano e essa de catapulta. Tentando fazer pressão aqui. Vai largar os tanques desse lado. Isso também força com que o Moon faça... Muito ansente a fuar pra tentar se defender, né? Ó, destruiu aqui. Olha a pressão de mapa que o Lino tá conseguindo converter com essas unidades. Ele pode até sacrificar dois instantes. Aqui tá tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ele vai dar tempo de abrir... Tentar abrir uma expansão. Olha lá, amores. Né? Abrindo uma expansão. Primeiro com torre. E ele tá tendo chance aí de farmar outros campos vermelhos. Pega uma orb da escuridão. Por aí vai. Só que essa expansão não vai se levantar. O Moon tá esperto no jogo dele. Olha como o Moon joga muito esperto, cara. Ele viu que tava rolando drop aqui. Viu que tava rolando drop aqui. Ele pensou, velho, esse cara deve tá farmando os últimos campos vermelhos. Esse cara, eu vi ele farmando esse campo. Ele deve querer abrir uma expansão. Pode ser aqui, pode ser aqui. Ele apostou que seria aqui e encontrou. Moon joga de maneira muito esperta, velho. Pra jogar contra o Mano, às vezes você tem que jogar assim, né? Prevendo o que o adversário vai fazer. Sua narração é top demais. Você explica que até quem não entende muito consegue entender. Pô, valeu, velho. Esse é meu objetivo. Se vocês não entendem muito do jogo, podem perguntar. Não tenho nenhum problema em responder. Eu sempre tento explicar, né? Qual que é a noção do jogador. Por que ele tá fazendo o tanque? Você viu aí a movimentação, você viu que abriu espaço e o Linho tentou, né? Converter esse espaço em um pouquinho de farm pra ele. Não deu tão bem quanto ele gostaria. Ele queria abrir expansão por aqui. Ó, o Linho vai encontrar agora o Moon querendo abrir expansão. Dá-lhe. Eu acho que ele... É, vai ter que cancelar. Então ele perde os recursos. Dá-lhe. Gabriel, como foi o jogo do Pato hoje cedo, o Pato venceu por 2x0. Está na final, vai jogar amanhã a grande final da W3 Champions 2v2 ao meio-dia. Vai ser meio-dia aí, horário de Brasília, a final. Pato, Skars contra Starbuck e Krav. Putz, ele não viu, eu acho, que essa expansão levantando aqui? Ele estava passando daqui pra cá e está noite. Então a visão é bem limitada, mas ele acabou encontrando eventualmente. O Warcraft é mais difícil que LoL sim, porque você tem que controlar todos os bonecos, né? Em questão de execução, ele é muito mais exigente. Ele não depende de cliques rápidos e certeiros em momentos quase durante o jogo inteiro, assim. Você pode ter uma execução um pouquinho mais lenta e ser um bom jogador. Contanto que você jogue de maneira esperta, né? Você saiba o que o adversário está fazendo, que você responda da maneira certa. Mas sim, como você controla muitas unidades, você precisa de uma boa execução pra você conseguir gerenciar bem aí todo o teu exército. Ele é exigente nesse ponto, né? Você tem muita coisa pra você fazer, mandar treinar a unidade, controlar exército, controlar a tua economia, por aí vai. Enquanto no LoL é só um boneco, né? Claro, o cara tem reação rápida com o boneco, pode fazer uma diferença absurda. Não tô falando que... ter um bom controle... não pode te ajudar no LoL. Mas é um jogo um pouquinho mais simplista em questão mecânica, né? Acaba encontrando, panda por aqui, vacilo de posicionamento, você vai que ele vai conseguir salvar com o Steffi! Que vacilo do Moon, meu amigo! Falando em vacilo, olha esse panda já caindo muito rápido! Liu, tá conseguindo converter agora bastante dano pra cima do Moon Hunter. Ele vai ter que gastar. Isso é pra quem será que vai dar tempo? Ele perde! Tudo desaba pro Moon! O que que aconteceu aqui, bicho? Teve que pagar mil e duzentos reais! mil e duzentos reais pra conseguir recuperar os dois heróis que ele acabou de perder, velho! Gigantesco agora isso pro Leon. Ele agora pode converter toda a grana que ele tem de vantagem em poções, em scrolls, em resistência numa próxima fight. O Moon perdeu toda essa grana com esses heróis morrendo. Ainda tá de igual pra igual. Tá setenta e nove de supply contra setenta e sete. O Moon tá com o Demon Hunter 5, mas ele gastou muita grana que poderia ser convertida em mais upgrades. As tropas de um jogador estão sob ataque. Quanto que tá por aqui? Tá dois, um. Ele poderia gastar essa grana em upgrade pros ursos. E ele teve que pagar aí a volta dos heróis. Vai tentando agora ganhar tempo, ganhar aquele espaço que ele acabou de perder. Bom, tá perdendo muita vida. Os druidens estão caindo. Pouco a pouco, ursos caindo. Só que o panda tá fazendo muito estrago. Tem muito dano em área. Paladino vai tentando curar tudo que tem. Já tá sem mana. A briga vai se estendendo. É briga de um lado, é briga do outro. Cada um dos lados tá tentando focar as unidades mais convenientes. Só que o Linho tá sofrendo demais. Já tem uma poção. Linho tá meio espalhado de uma maneira complicada. O Moon tá com muito urso com a vida baixa. Mas tá conseguindo causar muito estrago. O Moon é que é forçado a utilizar teleporte. Será que vai dar tempo de finalizar por aqui? Ainda não. O Moon cai pra 67 porque ele perdeu ursos nos últimos segundos da briga. E agora o Linho tem ainda 1100. Pode converter mais exército desse lado. Ou converter numa expansão que ele está já levantando desse lado por aqui. Eu só joguei Warcraft no modo história. Muito bom esse jogo. Mas se for jogar competitivo, leva uns anos pra pegar a mecânica do jogo. Leva. Não recomendo, né? Pô, tem gente nova que tem interesse em entrar no mundo de esportes. Eu não recomendo o Warcraft 3 pra você, tá? Pô, tem muitos outros jogos com circuitos competitivos mais atraentes, mais estáveis, com mais divulgação, com mais visibilidade pra você como competidor. O Warcraft 3 não é um desses jogos. Porque a Blizzard meio que, whatever pro jogo, não dá tanto suporte. O circuito competitivo é muito financiado pela comunidade. Não é um bom jogador. Não é um bom jogo pra você escolher jogar. Também porque você leva muito tempo, né? Mas é um jogo extremamente legal. Eu gosto muito. Eu acho que é o meu esporte favorito. Eu acompanho muitos esportes, mas esse daqui, cara, tem alguma coisa que me chama, que me deixa fascinado. Falando em ficar fascinado, eu tô fascinado aqui pra saber se o Moon vai conseguir lidar. Ele tá tomando muito dano. O Warcraft na linha de frente tá tirando bastante mana. O Moon tá perdendo agora bastante vida com os ursos. Vai cair dois ursos por aqui. O Tomohan tenta com a vida muito baixa. Será que ele vai conseguir manter a vida do garotão por aqui? Ele consegue passar em stealth no último segundo. Muitas unidades do Liu também estão caindo. 61 de supply contra 65. Mas os ursos agora estão desprotegidos. O Moon tá lutando com o Ancient of War destilado. E mais dois ursos caem. 61 contra 57. Perdeu. Muito urso agora. Ah, e lembrando, o Warcraft 3 Reforged está em promoção até o dia 17 de setembro. Está em 50 reaisitos aí. Bom surround. Vai ter que usar staff. Será que vai conseguir perder o Temporrota e acabou aí? Liu do céu, meu amigo! Que jogo você tá conseguindo executar? Gigante! Gigante! Abriu expansão. O Moon também abriu expansão. Só que agora ele tomou a invertida do Millennium. Está até 75 a 55. Como eu comentei, o Panda não é tão forte quanto ele gostaria contra Cavaleiros. Cavaleiros aguentam muito mais. Ele consegue forçar em cima de Priest. Consegue forçar em cima um pouco dos heróis. Dos elementais. Mas é muito difícil dele conseguir finalizar a unidade rápido. Ele precisa depender de muito tempo. Muita baforada. Surround. Vai conseguir, vai conseguir, vai conseguir finalizar. Não! O staffzinho salva ele. Ele pode recuperar toda a vida do mundo. Mas a expansão continua sendo contestadíssima. Vamos tá convertendo agora nessa expansão. Ele tem outra por aqui que ele não tá minerando. Os dois jogadores estão em situações de risco. O Moon e o Leon não estão minerando nas últimas bases que eles abriram. Porque eles estão 100% focados na briga. Toribolt. Cruza o tempo e espaço. Acabei encontrando por aqui. Consegue forçar o surround. Ele vai ter que gastar o teleporte pra sair dessa situação embaçadíssima. O Moon deixa o jogo. Leon abre sua primeira vitória aqui em um jogaço muito bem executado. Claro, o mapa ajudou. Eu tinha citado ali no começo da partida que é um mapa bom pro humano. Demon Hunter não acontece muito rápido. Tem seus problemas pra Elfo executar o jogo dele por aqui. Mas o Leon usou os recursos que ele tinha de maneira muito sábia. Usou tanque pra ganhar tempo. Tanque pra ganhar espaço. Depois executou muito bem as brigas com os heróis e com os cavaleiros. Está aí. 1x0. Muito bem executado. 1x0 não. 1x1. Perdão. Perdão, fãs de humanos. 40 segundos para entrarmos na próxima partida em instantes pra vocês. Agora é Alto Livis ou um outro mapa que pode ter expansão. Tem uma expansão pra frente e uma do lado de cada base. Esse jogo é muito divertido, nostálgico. Pois é. Tem que falar que eu gosto muito dos custom games. Gosto da campanha. Também narro alguns campeonatos de custom games de vez em quando. Está muito legal. Muito legal mesmo. Flávio JP Sônico. Flávio? Do nada aparece o Faustão. Faustão? Onde? Onde tem o Faustão? Onde tem o Faustão? Ah! Esse daí é o... A mensagem subliminar da comunidade. É uma edição que eu fiz, né? Alguns anos atrás. Na real não foi uma edição, né? Isso aqui realmente aconteceu na campanha. Não sei se vocês sabem, mas o Faustão foi participar da última missão do Reino of Chaos com o Saber de Luz, mano. É canônico. É canônico. Canônico. 100% canonizado aí. Essas ideias malucas que eu tenho, né? Mas pelo menos... Agora já faz parte da lore do canal. Já faz parte aí da... Da cronologia dos eventos do Warcraft 3, segundo o Forkão. Eu jogava na Lan House. Muita gente jogou, velho. Muita gente jogou na Lan House. Eu digo que os três maiores pilares... Do... 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 Do que tornou o Warcraft 3 famoso no Brasil foram... Os três pilares. Lan House. Garena. Pirataria. Os três pilares que tornaram o Warcraft 3 famoso foram esses. Lan House. Garena. E pirataria. Agora o Moon vai jogar de Keeper. O Perceptor tem aquela versatilidade. Começo de jogo pra fazer muita punição em cima dos humanos. O humano tem vida baixa. Com os peões. Com os footmans. E... O Entangle, um Force of Nature, pode apostar bastante nisso. Cara, o Leon tem jogado tanto, velho. Na ranqueada. Que... Mano, o crescimento dele vem... Vem dessa... Dessa... Dessa vontade... Constante dele fazer streaming. De ele jogar. Ele pode apanhar, velho. Várias e várias vezes seguidas. Mas ele continua jogando, velho. Ele tira um ensinamento de cada partida. E esse é o... Ritmo, né? Esse ritmo de... Você consegue conquistar melhorias assim, velho. Perdendo, às vezes. Você... Pensa, pô, o que deu de errado. E daí, na próxima partida... Você já tá pronto... Pra reagir melhor em alguns tipos de situações. Essa live é um patrocínio B pra Coca-Cola? O pessoal da live sabe qual é o líquido aqui, mano. O pessoal da live já é muito familiarizado com as preferências daqui. E spoiler, não é Coca-Cola, não. Muito embora eu já tenha tomado Coca-Cola... Muita Coca-Cola na vida, velho. Muita Coca-Cola na vida. Hoje em dia eu não consigo mais tomar Coca-Cola. Porque eu só sinto gosto de caramelo. É só caramelo... Que eu sinto gosto hoje em dia. Opa, Surround? Quase. Tá ameaçando, velho. Tá com umas ideias legais. Leon, vai jogar pela T1... Ou pela T2? Inicialmente, tá fazendo mais e mais espiões. Se ele TK na frente do Moon, Moon já tem toda a informação que ele precisa. Não, tá abrindo expansão. Tá abrindo expansão ali embaixo. Ele tá preso, inicialmente. Vai conseguir fugir. Vai! Putz, o Leon não conseguiu travar ele dentro da base. O Keeper sai suave, como se nada tivesse acontecido. Enquanto lá do outro lado, o Leon tentando aplicar um pouco de pressão em cima das Wisps. Eu acho que ele não conseguiu matar nenhuma. Acho. Eu acho que eu tenho quase certeza. Tem uma, duas... Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ele não matou nenhuma. Ele ainda vai perder algumas Fútimas aqui. Tu tá onde? Na casa dos meus pais, no interior do Paraná. pretendo voltar pra Curitiba na segunda-feira. Eu quero fazer a narração aí da W3 Champions hoje e amanhã. Então, acho que só volto aí durante a semana pra tirar o passaporte pra ir pro Mundial da Alemanha em novembro e começar os trâmites do outro passaporte, meu. Tá abrindo expansão, mas aqui também, né? Se tem expansão de um lado, tem expansão do outro de resposta. Normalmente é uma das opções. A opção mais difícil é essa. Se um cara expande, você não expande e você contesta, né? As tropas de um jogador estão sob ataque. Um já puxa Shadow Priest. Viper vai tentar fazer uma baguncinha. Mas eu consegui muita coisa. Tem torre sendo feita desse lado. Leon querendo proteger. Um mapa menor. Tá? Em mapa que não seja tão grande, eu acho que o Leon não vai ter tanto espaço pra TK T3 como ele jogou antes. Eu entendo se ele quiser chegar na T2 e jogar pela T2, né? Jogar com Heathrow, com Priest. Porque se você vai pra T3, você vai ficar muito tempo sem exército, muito tempo sem defesa. E é arriscado. Bem arriscado. Mas com a quantia de footman que ele conseguiu fazer e gerenciar, talvez ele consiga se defender. E pode aplicar em uma tentativa de T3. Vai ser um pouquinho difícil. E vem pressão. Tem ataque. Tentando jogar o mais safe possível. Já levanta serraria. Segundo quartel. Sem ferraria ainda. Ele tá com dois quartéis. Se chegar a T2, ele por enquanto só pode fazer mais footman. Ele não pode fazer rifleman ainda. Porque ele não fechou ainda a ferraria. Aí, fazendo só agora. O Mess, rifleman, quem sabe ele chegue no 80, 80 muito rápido. Salvou, hein? O garotão saiu vivo. Chega a T2, mas não chega com ferraria. Não pode fazer rifleman. Será que ele vai ter três? Mas, com dois quartéis e ferraria, ele pode ir pra cavaleira. Agora é a escolha dele. Tem várias opções aí. O que ele vai querer jogar? Como ele tá demorando... É, ele tá acelerando aqui pra começar a fazer aqui as coisas, acho. Ele vai pra T2. Vai pra rifleman. Falta aí... Santuário Arcano. Que ele deve levantar em breve. Pra dar aquele suporte. Ele vai jogar pela T2. Vai jogar com dois heróis. Já tá treinando aí, Moto King. Dois heróis. Santuário Arcano. Mess, rifleman. Cada partida é um mapa diferente? Sim. No competitivo de Warcrash 3, 1v1, né? Nós temos aí alguns modos de competitivo de Warcrash 3 normal. 1v1, 2v2, free for all. De vez em quando tem algum outro campeonato de 3v3 ou 4v4. Mas no 1v1, no 2v2, no 3v3, são vários mapas diferentes. O que muda é os campos, né? As rotas. Algumas estratégias favorecem alguns mapas, outros não. E lembrando, essa série vai ser melhor de 5. São 5 partidas. Quem vencer 3, sai vencedor. Report, provavelmente recuado. Tá tentando forçar pra cima do Keeper. O Keeper já perdeu bastante mana. E tá vindo com muito rifleman agora. Vai jogar pelos rifleman. Com a posição T2, deste lado. Então vai querer forçar o TP. Força o teleporte, tá chegando aí. Muitos riflemans! Tempo de partida mais longa que você narrou, provavelmente foi algum free for all. Inclusive, depois desse 1v1 vai ter a quarta de final. E depois dessa quarta de final, vamos ter free for all. A grande final de free for all do Warcrash 3 dessa temporada da W3 Champions. Então, o que é o free for all? São 4 players. Não tem time. Quem sair vencedor no final, leva o prêmio. Então, free for all é o modelo de todos contra todos. Você sozinho contra o mundo. E normalmente, free for all que mais demora. Free for all pode levar aí de 2 a 3 horas. Sim, pode ter uma partida de 3 horas daqui a pouco aí para a gente assistir. Deu all win, exatamente. Deu all win de rifleman. Com alguns poucos priests. E ele tem Lumber Mill, né? Com Lumber Mill ele pode fazer torre de flecha. Vai dar aquele winzaço e tá de igual pra igual. Lumber Mill, vai travando. Tenta metralhar os ursos na linha de frente. Vai conseguir? Stephzinho. Perdão. Mas eu não consegui evitar o espirrar aqui. Mas no 1x1 não tem tempo máximo. Não tem tempo máximo. Até declarar um vencedor mesmo. No 1v1 acho que já deve ter partida de 1 a hora, assim. Depende do mapa. Depende das circunstâncias. Mas normalmente é de 10 a 20 minutos. Deu all win, mas acaba perdendo o Mountain King. Ele tá com os recursos bem limitados. Tentando metralhar todos os ursos. Os riflemen estão caindo. As torres estão prontas. Mas o Lio não tá lutando na range das torres. Vai dar uma recuada. Puts, velho. Essas torres não sei se ficaram muito bem posicionadas. Eu acho que aqui falhou. Falhou pro Lio. Ele já reconheceu. Tinha um potencial bem interessante, né? Muito interessante. Mas já estavam chegando os ursos. O Moon não errou no macro. E... Tá aí 2x1. Mas ainda tem jogo. É melhor de 5. Breve pra vocês. Próximo mapa já começou. Eu imagino. É Last Raffage. Em 15 minutos já entramos. 15 minutinhos já entraremos no lobby. Mão dois. Mão dois. Leon um. Opa! Herói da taverna! Herói da taverna pro Moon! Eu acho que ele vai de Beastmaster. Rap perdeu pro Sock? Sim! Rap perdeu pro Sock, velho. A série já está lá no YouTube, desolada. A série está no YouTube. Se você perdeu esse que foi o Plot Twist... dos últimos tempos, cola lá. Tá aqui, ó. Histórico por um motivo. Sem falar que tem Pato Campeão das Américas também, cara. Foi esses dois no mesmo dia. Rap eliminado e Pato Campeão, velho. Foi um dia incrível na semana passada. Altar atrasado significa herói da taverna. Normalmente, quando tem herói da taverna em Last Raffage do lado aqui do acampamento mercenário, significa Beastmaster first. Leon vai de Arquimago. Ele pode querer abrir expansão rápida desse lado. E por que que Beastmaster é tão forte quanto a expansão rápida? Porque normalmente... Os humanos fazem muitos Footmans, como você viu no jogo passado, por exemplo, tem muito Footman no confronto pra se defender. E Beastmaster com level 3 pode invocar Urso 2, que tem muito dano, chance de bash, e pode simplesmente quebrar com as defesas de um campo, de uma expansão e qualquer tipo de exército no early game dos humanos. Tá aí, Beastmaster. Ele começa de porquinho, mas eu acho que eventualmente ele vai pra Urso. E aqui é o famoso Max Rock. Já abriu campo por aqui também. Aura! Aura de armadura, isso ajuda! Ajuda bastante agora contra... contra Urso, velho. Aumentar a armadura das unidades ao redor é uma forma de você tomar menos dano. De patada de Urso. Legal. E aqui pra Sal Rúnico não ajuda muito. Eu tenho dano mágico no início. Tá fazendo aí as primeiras rotas. Leon não jogará de expansão. Vai jogar de T2 básico. Interessante. Sem expansão pro jogador humano. Ele vai chegar mais rápido na T2 e vai chegar mais rápido pra conseguir neutralizar o Beastmaster. Como que se neutraliza a Beastmaster? Com Priest. Priest rank 1. Tem Dispel. E com o Dispel você dá muito dano nas invocações. Exatamente, Espaguete. Exatamente. Uma cidade está sob atalto. Já vai forçar um teleporte. Vai ter que se defender deste lado. E o Link ficou travado com esse Elemental? What the hell? Esse Elemental ficou aqui preso na floresta. E daqui a pouco pode pegar o level 3, graças a isso. Lembrando que também o Urso tem dano extra contra a Riffleman. Ele não tem dano extra contra a Fútima, mas tem muito dano e possibilidade de Bash. Mas o Urso cola em cima dos Riffleman tem dano extra. Pega o level 2. Ele foi pra Porquinho da Índia 2. Esse Porquinho com Berserk. Vai querer jogar por agora com Porquinho 2. Uma cidade está sob ataque. E como que ele vai complementar essa estratégia? Desconfio que o segundo herói pode ser um Pandinha. Pandinha pra dona em área. Funciona bem contra a Riffleman. Normalmente o mano vai querer jogar de Riffleman. Uma base contra... Contra Elfo. Porque tem um time muito bom contra a Urts. Tem dano extra contra a Drid. Que normalmente são as estratégias padrões dos Elfos, né? Comprar... Você diz... Contratar um herói da taverna? Ó, puxou Naga. Herói da taverna atualmente está mais caro do que você treinar um herói normal. As duas grandes vantagens de você puxar um herói... É... A única grande vantagem de você puxar um herói da taverna é que ele sai instantaneamente. E se você está no meio do mapa, você já puxa um herói rapidamente para ir para o combate, né? Então, rapidamente você pode forçar um 2v1 de herói. No entanto, as vantagens de você fazer altar... De você treinar um herói básico da sua raça... É que ele é mais barato. Só que tem o tempo, né? De você treinar ele. Para reviver... É... Tem algumas vantagens. Ele chega a meia vida e zero mana. Enquanto se ele for revivido no altar, é meia... É... Vida inteira e meia mana, se eu não me engano. Posso estar errado. Mas aqui, se você viver no altar, demora todo o tempo. Você paga mais barato. Mas ele recupera com mana na metade e vida cheia. Mas escolher herói da taverna... É só treinamento instantâneo porque você está no meio do mapa também. Só que você paga mais caro. Vinte e cinco de gold a mais. Não é muito caro, não. Mas está mais barato. Eles remexeram um pouquinho dos valores de treinamento de herói. Básico nesses últimos pets aí. E daí, usar ou não o herói da taverna, às vezes depende da sua estratégia. Aqui, Naga complementa bem por causa do slow, né? Naga é sempre um herói que pode aparecer muito bem com os elfos, porque complementa herói corpo a corpo. Então, ela dá o slow, o herói vai lá, pá, pá, pá. Vai tomando bastante dano. Os primeiros ursos ainda não saíram e ele está puxando o Tower Rush. Está puxando o Tower Rush por aqui. O Beastmaster acaba sendo pego. O Leon está num bom momento. Esse Beastmaster não está se pagando aqui para o Moon. Ele vai ter que se esconder dentro da base. Leon está começando a encaixar. Achou aí uma punição gigantesca contra o grande Moon. Está encaixando. Já matou o primeiro herói. E agora, e agora, e agora, e agora, e agora, Moon. Corre daí, corre daí. Você está com Gold. Mas você não está conseguindo reviver nada. Está todos os ursos caindo. A situação está despencando. O jogo de uma base com o Rifleman está encaixando muito bem. E esse é o timing, cara. Esse é o maior problema de elfo. Tentar segurar esse tipo de ataque. Porque você ainda não tem o urso. Você toma dano extra com as Driades. E quando encaixa dessa forma o vacilo do elfo, vai entrar com dor na cabeça dos elfos. 2x2, Leon mostrando versatilidade. Jogando tanto de base expandida quanto de uma base com push T2. Mostrando assim, mano. Eu estou afiado nas duas estratégias. E agora? Tudo vai se resolver nesse último mapa. E o último mapa será Hammer Fall. Um mapa onde tem duas Gold Mines perto de cada base. E muito mais de game. Achei interessante, cara. O Leon... Que jogar de T2 contra Beastmaster se pagou muito bem, né? O Demon Hunter iria aguentar muito mais ali de frente, por exemplo. O Demon Hunter provavelmente teria mana burn pra tirar mana do Motel King. Teria aguentado muito mais com o Evade. Ou teria dado muito mais dano com o Immolation. Beastmaster não teve muito valor durante esse quarto mapa. Agora vamos para o quinto. O quinto mapa nos espera daqui a pouco. 30 segundinhos. Ah, o primeiro herói... O primeiro herói só gasta comida. Sim. Só que tem uma restrição, né? Se você for comprar o primeiro herói no centro do mapa... Se o teu primeiro herói for no centro do mapa... Ele tem um delay. Ele só consegue... Você só consegue treinar as 14h35 lá em cima no relógio do mapa. Aqui. Porque normalmente é o tempo de você fazer um altar e reviver... E treinar o primeiro herói. Então pra equilibrar, né? Pra não ter gente rushando com um peão vindo pra cá... E metendo o louco de... De comprar um herói e já indo pra base do adversário... Eles colocam essa... Essa restrição aí. Mas pra pegar o herói na taverna também tem cooldown, sim. Só que se você... É... Se você fizer o primeiro altar e mandar treinar... É um pouquinho mais rápido no altar... Aqui. Mas é tipo questão de 2 segundos, 3 segundos. Não tem diferença nenhuma se você... É... Em questão de timing... Praticamente é o mesmo timing de você mandar treinar um herói... Do que você vir comprar aqui. Salve, salve, amores! Sim, mas no... No segundo herói em diante tem diferença. Tem principalmente pelo valor de gold... E por... Às vezes você tá mais perto da taverna ou não. Por isso que eu falo que... Que normalmente é segundo, terceiro boneco, né? Segundo, terceiro herói... Daí sim tem diferença. Mas de primeiro herói depende da estratégia mesmo. É bom, Hunter. Moon volta aí pro básico... Pra estratégia... Tradicional. E vai ver o Leon querendo expandir, né? Como eu comentei, são 2... 2 gold mines... Pelo mapa. O Moon já sabe... Já sabe... Já sabe... Que tem expansão do outro lado. Tava pensando naquele jogo meu versus Warc... Que tem... Porque ia demorar muito. Se fosse ladder normal... Teria... Tinha ganho, eu acho. Não, eu acho que já chegou no momento... Que ele já tava conseguindo contestar você, velho. Talvez em algum vacilo lá pra frente... Ele tivesse perdido alguma coisa. As tropas de um jogador estão sob ataque. Mesmo se você fosse tentar a ilha... Iria demorar muito, velho. Mesmo se fosse tentar a ilha... Nem lembro se você tinha antiaéreo pra limpar a ilha, cara. As ilhas de Twisted Metal tem... Tem dragão fortíssimo. Não, ele tava forte já. Ele... Não lembro... Você conseguiu sniper a base dele, né? Mas você tava zerado de exército. Ele já tinha outras duas bases... Naquele momento lá. Então ele se recuperava fácil também. Bom... Enfim, Moon tá tentando fazer a contestação desse lado. Já tá abrindo expansão por aqui. E vindo pra tentar prejudicar o máximo do early game do Linho. Torre, já obliterada. Vai secar com a mana do Demon Hunter. Mas vai tentar contestar o máximo possível... Do jogo do Linho. Por enquanto... Ele tá sendo tão forte. Mas se ele conseguir matar alguns footman já é bem relevante. Cara, ele tá querendo continuar, velho. Força o TP. Ele vai conseguir derrubar a base novamente. Ele tem uma boa segundo... Uma segunda rodada agora, né? Recupera a vida. Mas ele pode tentar abrir expansão também. Ah, o Linho perdeu muito footman. E por causa disso, se ele vier atacar... A tentativa de expansão do... Do Moon... Ele vai se meter numa furada. Porque tem pouco footman. Muita archer. Então ele só incomoda um pouquinho. Salve, salve wisdom. As tropas de um jogador estão sob ataque. Tentando formar aqui embaixo. Muita archer já abrindo expansão. Do outro lado, já abriu a expansão. E tá rodando já pra T2 também. Leon? Agora a pergunta que nunca é calada. Vai pela T2? Ou vai pela T3? Poção. Vai guardar pra algum outro momento. Panda como segundo herói pra ter aquele dano em área. Se ele vai ver o panda, ele vai considerar a possibilidade de jogar pra T3. 2x2, meu amigo. Leon tá quase, hein? Falta pouco pra vencer um dos maiores. O jogador de Warcraft 3 da história. Uma série... Pegada. Uma série longa de MD5. O mundo está sendo forçado aí por... Um jogador humano. Os humanos estão jogando muito, velho. Só que ganhando rap. E agora? Poção superior de mana. Deve cair bem para um segundo herói. Cara, ele tá levantando muita torre. Se ele tá levantando muita torre, isso aqui já é sinal de T3, velho. Você tá levantando uma torre na base e na expansão, eu tô sentindo cheirinho de jogo, assim como foi jogo 2. Abre com tanque, ganha espaço, converte exército. É, eu tô, tô, tô sentindo aí. Tô sentindo a pretensão de T3, é isso? Se ele tá com pouca lenha. Pouca lenha pra TK. T3. 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 Vamos ver se ele vai querer jogar de grifo, tanque, cavaleiro. Mountain King já tá sendo treinado. Faz drop. Drop de soldado. Agora é ficar de olho na base pra ver se ele vai levantar aviário grifo. Lembrando, grifo dá dano extra em urso. Mas não pode dar dano nas tríades. Vai tomar o ISP. Rotaciona por aqui. Duas oficinas. Já indicando o jogo de tanque. As tropas de um jogador estão sob ataque. E é isso, mesma coisa que ele tentou fazer no jogo 2. O Twisted Metals ele vai tentar fazer aqui em Hammerfall. E é isso. Tenta fazer drop. Agora em cima da Gol de Mine. Dois elementais. Não tá rápido com gatilho, hein? Pegou level 4. Graças a essas punições aí. Linham tá farmando com milícia e com retalhador. Desse outro lado. Vai tentar abrir expansão? Duas expansões? Ele vai querer jogar Amores? Tá levantando uma torre. Duas. Será que essa expansão pode pegar o Moon de surpresa? As tropas de um jogador estão sob ataque. Tá levantando mais uma maçonaria avançada. Upgrade pra aumentar ainda mais. A armadura e os pontos de vida de todas as construções. O Moon já encontrou. Já encontrou essa tentativa de expansão. Linham só recua. E give a por aqui essa pretensão. Os dois tanques estão chegando. Ele tem que salvar o Zeppelin pra fazer drop, né? Aqui. Do outro lado. O Moon tá abrindo sua terceira base. Aí, dois tanques, cara. Dois tanques no meio do rolê. Vai ter que trazer... Deu tempo! Salvou o Mountain King com a vida do mínimo. Só que perde o Workshop. E o Moon, pelo visto, não vai deixar nada... Nada se desenvolver sem muita briga. Pô, ele tá conseguindo aí com a pressão abrir a expansão lá embaixo. E com a expansão lá embaixo, ele converte muito forte o jogo agora. Tentando formar com um pouquinho de exército que ele tem. Não conseguiu aproveitar os tanques, né? Zeppelin tenta chegar por aqui. Os tanques fazem drop de qualquer forma. Consegue snipear, Goldmine. E é aquela mesma história do jogo 2. Ele vai tentar dropar, vai tentar ganhar tempo. Só que, ao contrário do segundo jogo, o Moon está preparado com uma terceira Goldmine muito mais cedo. Então, por mais que o Leon dedique muitos recursos pra cancelar uma, ainda tem duas Goldmine minerando. Então, ele não vai sentir muito impacto na economia. Vai ter mais exército, mais upgrade. E tá indo aí pra tomo de retreinamento. E deixa eu reiniciar aqui o Booster. Porque assumiu a interface aí pra vocês, né? Eu queria ver qual foi o... Retreinamento aí do Demon Hunter. Booster bugou, guys? Booster bugou. Eu tô tentando reiniciar ele aí. Me dá um minutinho. As tropas de um jogador esconso de ataque. Aê, voltamos. Demon Hunter com Mana Burn em 2 e Evade 2. Leon, tenta fazer movimentação por aqui. Acaba sendo pego pelas costas. Ele tem teleporte. Vai tentar fugir a pé? O Moon já tá com o Pandia 3. Segue dando uma boa baforadinha. Abriu o Book of the Dead. Leon quer brigar. Não tem como neutralizar esse Book of the Dead. Vai correndo, 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 correndo. Com essas unidades, tentando prolongar o máximo dessa partida. Dessa fight por aqui. Mas ele vai ter que gastar o teleporte eventualmente. Vai conseguir fazer alguma eliminação. Quase! Ele mata um urso e ainda sai vivo com o Paladino. God, cara. God demais agora, Leon. As roupas de um jogador estão sob ataque. 71 contra Moon 77. Uma cidade está sob ataque. Fazendo upgrades, mais ursos por aqui. 2 barra 1. Vai ser a escolha dele. Continua convertendo tanques para ganhar espaço. e tempo no mapa. Mas essa terceira Gold Mine aqui vai ser diferenciada para o mundo. As tropas de um jogador estão sob ataque. portar para dar dano extra. Dano extra em Dryad. Consegui cercar rápido algumas construções. Leon não está conseguindo abrir expansão. As tropas de um jogador estão sob ataque. Vamos ver se agora ele tenta. Pelo visto, ele está puxando alguns peões para tentar abrir aqui. Ainda tem um tanque. Ele sobreviveu ao apocalipse. uma cidade pode usar eventualmente durante uma fight, ele pega, manda esse tanque. Vai tentar sniper aqui ou aqui. Mas está aí. Briga de 73 e acho que o Moon deve estar com 80 já. Não, 74. Ele está fazendo muitos upgrades. Ele está segurando os recursos dele. 1900. Viu essa movimentação aqui pelo outro lado. Vai querer quebrar a barreira de 80? Não, eventualmente ele só está segurando os recursos mesmo, velho. Pandinha com baforada machuca muito aqui. Consegue fazer uma boa sequência. Evita o Storm Bolt e ainda tira toda a mana do Mountain King. E vai rolando pressão deste lado. Mountain King acaba recebendo muito dano, mas está recebendo bastante curinha ali do Paladieno. Bom, cercado por aqui. Ele consegue salvar. Teve que forçar o teleporte. Acaba forçado por aqui. E Moon, mesmo com muito recurso, não consegue finalizar. Cara, o Moon está com 2100, velho. Tem que converter bem esse exército agora. Vai matar as arqueirinhas. Ele não quer mais guivar tanta XP. Elas já são unidades fracas nesse estágio do jogo. Cara, eu estava pensando... Isso aqui é Quimeras? Isso aqui é Quimeras. Eu estava pensando exatamente isso. Cara, por que ele não converte 80 para cima com Quimeras, velho? Vai rolar o ganhador contra o Colorful, sim. E é o que ele vai fazer. Por que Quimeras? Quimeras pode quebrar rápido por aqui. Quimera pode dar dano extra em Cavaleiro. Quimera aproveita... Os Upgrades... De... De Dryad e de Urso. Perfeito para esse momento, velho. Ele está com bastante recurso. Terminando os dois poleiros, ele já pode... Forçar uma rodada. E talvez ele tenha recurso para mais duas. Então, talvez ele tenha um total de quatro Quimeras que ele pode utilizar. Usou de mini-shield de graça? Ele só está ganhando tempo. Ganhando tempo para isso daqui que vai rolar. Alguém falou em jogo 100 barra 100. Eu acho que quem vai chegar 100 barra 100 vai ser o Moon. Não vai ser o Leon. O Leon só vai conseguir daqui a pouco. O Moon que vai quebrar o 100 barra 100. Está fazendo um... Aí, 79. Está fazendo o primeiro upgrade. E uma Quimera. E depois vai quebrar o 80. Provavelmente dois ursos e duas Quimeras. Então, pode ser três Quimeras. Mais dois ursos chegando nessa composição. Já vai tentar quebrar desse lado. Lá do outro. Vai ter que se defender. 76. Vai ter que... Vai ter que forçar o TP. Vai. Já força o teleporte. Para se defender. Vai cair. Recuado? Não, avançado. Ele vai querer brigar aqui agora. Um está indo para a adaptação para ter três. Com Quimeras poderosas. As direitas estão chegando ali nas costas. Só fugindo de um lado para o outro. Para enquanto o Moon não está conseguindo lidar com os cavaleiros, né? Precisa ganhar ainda um pouquinho de tempo, um pouquinho de espaço. Tenta forçar. Para cima do Arquimago. Tenta forçar de todo jeito. O Arquimago vai forçar o teleporte. Moon não pode perder o herói. Está vivo. Aí. Moon quebra a barreira do 80 agora. E teremos Quimeras. Nesse jogo contra o Mano. Quimera já entra aí 3 barra 2 com muito dano. Ele jogou o upgrade de... Do Mortar para lá. E o Leon já está esperto. Já está esperto. Está fazendo o Fire Machine para tentar neutralizar. Lembrando que Quimera não pode atacar no ar. Quimera não pode atacar uma unidade aérea que esteja chegando perto dela. Está indo para Grifo. Na realidade, ele está indo para Aviário Grifo. Eu acho que ele vai para Dragon Hawk. Dragon Hawk trava a Quimera. Estão sob ataque. 3. Já está fazendo 3. Que é exatamente o número de Quimeras que está chegando para aqui. Leon está se preparando para o que o Moon está trazendo. Que jogo, meus amigos? Que jogo estamos aqui acompanhando? Vai ter Hipogrifo para tentar fazer aquela proteção? Brigade Saint Supply está se aproximando. São duas Quimeras já prontas por aqui. Está com receio. Vai tentar fazer a punição do antiaéreo para proteger as Quimeras lá para frente. 3 Quimeras. Todo mundo já desse lado. Vai quebrando rapidamente com a oficina. Deu tempo de sair uma máquina voadora. Moon 94. 1.088. Vai dar tempo de fazer mais uma Fly Machine? Deu tempo de fazer mais uma Fly Machine, velho. Leon 88, Moon 98. Fazendo mais Hipogrifo para complementar o exército. Lembrando que Hipogrifo também recebe os upgrades de Urso. De todo mundo. Vai bater a base do outro lado. Moon vai querer defender. Falou assim, não aqui, hein? Vai cair aqui na frente? Vai. Ele quer brigar. Ele quer brigar. Tem muito antiaéreo. Tem muito tudo. A briga vai estourando desse lado. Quem que vai sair vencedor? Pandinha, pandinha, pandinha. Já dá uma forada. Tenta neutralizar o antiaéreo para deixar as Quimeras mais soltas durante a batalha. Quimera. Tentando evaporar com os Cavaleiros. Olha como os Cavaleiros tomam muito dano mágico. O Leon só deixou a partida. Ele perdeu na briga aérea. Estava perdendo as unidades no chão. E é Moon quem vence essa série. Cara, mas aqui a gente tem que dar muitas palmas para o Leon. Porque o Leon jogou demais, velho. Feitou um dos melhores elfos da história do jogo. E foi no quase. Foi no detalhe. O Moon teve que jogar o mais afiado possível para conseguir vencer do cara, velho. Vou mostrar como é que está a situação da tabela agora. Opa. Aqui. Onde teremos Colorful contra Moon em instantes para vocês. em instantes aqui no canal.